Tá aí, você tá acompanhando no Palco Mundo, na TV EspoFest, o maior evento multiétnico do país, o som da Pandora Box, no Palco Mundo, porque tem rock também na EspoFest, quem disse que não tem, né? E a Pandora é só o começo, tem muito mais aqui, os meus amigos do rock urbano e da Texas Old Beats já estão comigo aqui, o Roberto. Roberto, como tu é o próximo, vou começar contigo aqui, ó. Isso aí. O que o rock urbano tá preparando pro Palco Mundo logo mais, nesse dia já histórico, porque a gente tá vendo a movimentação, ontem tivemos mais de 22 mil pessoas, hoje tem muito mais gente que ontem, então vamos bater recorde de público aí. Tem muita gente que vai ver vocês, hein, olha a responsa. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite pessoal, tudo bem? Eu acho que a gente, a primeira palavra nossa aqui, Dom Bras, é de agradecimento, né, a EspoFest por lembrar, né, por ter esse carinho com as bandas de rock aqui de Juiz, que a gente tá sempre aí na estrada, né, nos bares da vida aí, levando a nossa música, levando a cultura do rock pras pessoas, né. A minha banda, Rock Urbano, já tem no nome, né, Rock Urbano, porque a gente realmente faz um trabalho voltado pra preservar, né, as raízes do rock and roll, né, tanto o nosso rock and roll nacional, quanto o rock internacional. E se não tem um pessoal que nem o Douglas aqui, que nem o pessoal ali, o Chico, né, como é que é o nome da produtora, eu esqueci, do Chico? A Impacto, Impacto do Sevolvimento Cultural. Hein, que tal eu, hein, esqueci o nome do meu patrão. Mas, né, é que o Chico é uma referência pra gente, eu quero não gravar no nome da produtora, que é Impacto Produções, né, que sempre tem esse carinho com as bandas de rock aqui de Juiz, e a gente é muito agradecido por isso, e vocês, com certeza, daqui a pouco, vão estar com a Rock Urbano lá no palco, lá, a gente vai fazer um pouco de rock gaúcho, um pouco de rock nacional, um pouco de rock internacional, né, os grandes clássicos aí, o que é possível fazer no tempo que a gente tem disponível, né, falou? Agora, eu acabei pulando aqui, o Roberto Bonis, músico já aqui, conhecidíssimo em toda a região, conta um pouco da história da Rock Urbano, como é que ela surge, e tem projeto também, né, Roberto? Tem projeto que, inclusive, pra frente vai ter apresentações, é um projeto a Rock Urbano, mais do que uma banda, né? Isso, exatamente. A Rock Urbano, ela nasceu realmente de uma união de amigos, né, que a gente queria preservar a cultura do rock, né, por causa que a gente tem, assim, na cena hoje comercial, o sertanejo, assim, com uma força incrível, né, E é normal, não há o que se reclamar disso, por causa que a música, o gosto musical, mais do que nada, mais do que tudo, é uma coisa absolutamente democrática, então, cada um escuta o que quiser, né? Mas, a gente, né, Finaldo Jandir, nosso queridão, né? Jandir Gotevski, parceiro. É, é o meu querido, a ideia da Rock Urbano foi dele, né? Ele que me chamou e disse assim, o Betinho, aquele jeitão dele, né, Betinho, vamos fazer uma banda de rock, senão essa bagaça vai terminar, viu? E a gente fez a banda Rock Urbano, infelizmente, o Jandir não tá mais com a gente, mas a gente está aqui, né, na luta aí, né, pra preservar as origens, as raízes e mostrar também pras novas gerações, né, Douglas? A agurizada aqui também tem essa aí, né, mostrar pra essa agurizada, pra essa rapaziada que tá chegando aí com 12, 15, 20 anos, né, que o rock é isso aqui, entendeu, sabe? Porque a grande mídia às vezes fica muito focada no sertanejo, etc., na moda, né, e o rock a gente não pode deixar morrer de jeito nenhum, né? E aí um evento como esse vem a calhar, né? Apresente nominalmente os integrantes da Rock Urbano, Roberto Bones. Isso, o pessoal já tá lá no palco se preparando, né, mas a Rock Urbano ela é composta por mim, né, Roberto Bones, eu faço guitarra e faço o vocal solo, daí tem o Gustavo, que é o baixista, o Gustavo é um amigo nosso ali da Juricabo, um grande músico, né, o Saulo Rebelato na guitarra solo, que é um rapaz, um amigo meu lá de Coronel Bicaco, e que é muito fera, só um grande guitarrista, e o Paulinho Girardi, que é o nosso saxofonista, né, que é aqui de Juiz, grande amigo da gente, e daí nós temos o Jean Cardoso, o Jean Cardoso é o cara multibanda. O Jean Cardoso toca em todas, não toca, não toca? O Jean é o cara, é o cara que eu mando de conhecido, né? É a última vez que eu contei, ele tava tocando em 17 bandas, não sei como é que tá agora. É, tá perto disso, acho que talvez um pouco mais até. A lenda é que ele dorme assim, ó. Ele é muito bom, ele é um grande baterista, ele é uma pessoa maravilhosa, né, Bavuz? Exato. Não, o Jean é fantástico, um músico fantástico, até depois a gente vai começar a conversa com a Texas, e os músicos, a gente já tem uma experiência grande, Roberto, a gente se conhece há muito tempo também. Já apresenta a Texas, né, já vamos lá. Então, quem são os integrantes da Texas Old Beats, como é que ela surge, que proposta tem, porque logo depois do Rock Urbano tem Texas Old Beats. Tem a Texas encerrando, né? Exato, encerrando, exatamente. Bom, é, uma boa noite ao pessoal, primeiramente. É, nós somos a banda Texas Old Beats. É, a banda já existe há em torno de dois anos nessa formação, né? O Vini veio a chegar pra somar aí na banda aí faz alguns meses, e tá dando super certo. É, os componentes, então, são, é, sou eu, Pablo, né, vocais e guitarra. O Vini Salsen, que também é guitarra e vocais, né, o Matheus Grison, contrabaixo, e o Jean, bateria e vocais também. O Matheus também faz vocais. Na verdade, todo mundo canta um pouco, ou tenta cantar um pouco, né, a gente tá, a gente tá tentando, né? Olha a modéstia do Pablo, que é, olha a modéstia do cara, o cara tem que ser, tem que ser modéstia. A gente, porra, cara, a gente é, é muito massa estar aqui também dividindo com o Roberto aí, o, esse momento aí é especial, é, como, como o Roberto falou, a gente tem que agradecer muito a oportunidade, né, de estar aqui pra mostrar o nosso trabalho, e como o Roberto falou também, de manter o rock vivo, né, porque tem muita coisa boa no rock and roll, né, e que às vezes a grande mídia acaba também, é, focando mais num lance de mercado e tal, mas a gente é um país muito rico, em vários estilos, tá certo, que o rock and roll, digamos, não é da nossa raiz, mas a gente fez o nosso jeitinho, né, tem, tem um sotaque aqui, né, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, eu acho que a cena do rock gaúcho sempre foi muito forte, talvez até a mais forte do Brasil, né, pelo menos com mais identidade, com mais identidade, é, então é, então é isso aí, e hoje, convidando o pessoal, a gente vai fazer um som aí, depois da, da banda do Roberto Bones, a gente vai fazer um som pelas dez, dez e pouco aí, acredito eu, né, é, mais ou menos esse horário, né, acreditamos. Dá tempo do pessoal chegar ainda, né, quem tá ouvindo, tá, começou já, mas o rock não pode decepcionar, né, com certeza, já, assim, ó, tá, tá muito legal, já a Pandora já tá, tá fazendo o som, né, tá arrasando lá o Leandro Reck, o pessoal da Pandora, e nós, então, é, agora, o Vini, o Pablo também, enfim, já participaram de outros eventos aqui, e o quanto é importante um espaço como esse dedicado ao rock, né, até como disse o Roberto aqui, tem um gênero que predomina hoje na mídia, né, e felizmente, isso é uma tradição do evento aqui, da ExpoFest, vinha também na Expo Juiz, Fena Di, enfim, de trazer o rock e outros gêneros também, é bom frisar, né, não é só o rock, mas dá esse espaço, e o quanto é bom tocar aqui na Expo. Vini, boa noite, boa noite, boa noite oficial agora. Boa noite, é diferenciado, né, a gente sabe que não é fácil tá tocando na noite aí, né, a gente tem que lutar pra tá nos bares aí, né, e fazer nosso som, mostrar o som que é o rock, né, como o pessoal já falou, não é o que tá na mídia, mas a gente sempre luta pra isso, e aqui é sempre um público maravilhoso, a estrutura que a gente tem, o apoio que a gente tem é muito legal, então, o próprio espaço aqui pra gente tá falando contigo, né, Douglas, com o pessoal que possa nos ouvir, então convidar o pessoal, não só pra vir hoje, mas também pra acompanhar nossas bandas, né, nos bares, seguir no Instagram, enfim, tem as redes e convidar o pessoal pra chegar aí. Em termos de repertório, Pablo, o que que traz a Pandora, a Pandora não, a Pandora tá lá, né, a Pandora tá lá, a Pandora tá lá, a Pandora tá no super show lá. Traz pro palco do mundo hoje a Texas. Bom, a gente tem uma característica que mais de 90% do nosso repertório é rock internacional, né, rock, pop, rock internacional, então, é, sempre foi, é, o intuito da banda passar esse estilo de som, tem algumas coisas nacionais que a gente faz uma roupagem nossa, que a gente procura trazer de uma forma um pouco diferente, né, até, é, com outros estilos, mas na roupagem, rock'n'roll, mas pra te citar, por exemplo, os exemplos na, a gente toca Rolling Stones, Dire Straits, é, Kings of Leon, é, o que mais, Strokes, né, Stone Temple Pilots, então, Guns N' Roses, então, é uma coisa bem diversificada, várias bandas e muitos sons também que são clássicos que todo mundo já ouviu na rádio em algum momento na vida, sabe, então a gente não, não foge dessa parte, assim, também nostálgica da pessoa ir lá ver o som, pá, cara, fazer o curto esse som, não sabia que banda que era e tal, e acaba ouvindo de novo e é isso que a gente procura trazer pro pessoal, né, e acho que a gente tá, até então, estamos agradando, já ouvi, já ouvi, eu posso testemunhar a favor, viu. Nós temos uma surpresinha, uma surpresinha pro fim do show também, né, Paulo. Sim, exatamente, a surpresinha, na verdade, surpresinha a gente já tá fazendo, né, então tem gente, já, pra quem já ouviu, não é, pra quem não ouviu, vai ser a surpresa também. Agora, o legal é, o rock urbano também tem um repertório, eles se complementam, né, a Pandora tá lá no palco agora, o rock urbano traz também um repertório com clássicos nacionais, né, que vão se juntando aí esse universo rock'n'roll. É, tu sabe, Douglas, até o Pabllo que até, quando eu vi a sequência de bandas, né, porque agora, sábado que vem, tem mais, tem mais o festival do rock, né, tem mais, tem mais, tem mais. Outras bandas aqui de Juiz, né, tem mais uma galera muito legal aí. Eu ainda fiquei pensando, poxa, ficou bem, né, bem carteadinho, né. Parece que alguém pensou nisso, né, o Pandora tem o som mais forte, nossa, da rock urbano, é uma coisa mais pop, né, e o texodo bicho é uma coisa assim, bem, bem setenteira, assim, bem tradicional do rock, né. Exato, exato, eu acho que fechou, ficou mesclado, conseguiu pegar um, pegar um leque bem interessante pra agradar todo mundo. Exatamente. Tenho certeza que vai agradar. É, não, o pessoal que gosta de rock aí, que tá no parque, aí de repente, ela dá tempo de vir aí no palco mundo, né, pra acompanhar o finzinho do show da Pandora, ali, assistir o show da rock urbana da Texas Old Beats, velho, vale a pena, hein, vale a pena. Quem gosta de rock, quem não gosta de rock, venha, que vai começar a gostar. Roberto tá preocupado com o horário, é que eu tô vendo que ele tá ansioso pra ele pro palco. Eu tô cuidando ali, eu tô cuidando ali, eu tô cuidando ali no telão ali, ó. Já vou liberar, já vou liberar, a gente vai voltar pro palco. Mas antes, eu só queria falar dessa integração, né, a gente citou aqui o Jean, que é o baterista de 35 bandas aqui contando, né, mas rola muito mais aí, 17 pra 35, né, é mais ou menos isso aí, né, eu vou comparar épocas. Mas hoje, é impressão minha, existe uma integração maior das bandas, talvez até por essa perda de espaço na mídia, teve que se unir mais o pessoal, né, e o Jean que circula por todas é uma prova disso também, né, Pablo? Sim, até o Roberto, ele também pode confirmar isso. Eu percebo, particularmente, nós, a banda, a gente comenta muito isso, que Juiz teve um período, um hiato, que a coisa ficou meio adormecida, a questão do rock'n'roll e tal, e a gente percebe que hoje essa força parece que ela tá renascendo, e com mais união do pessoal, né, a gente, é isso que precisa, eu acho que tem vários estilos musicais e a galera é bastante unida e tal, se ajuda, e eu acho que o rock'n'roll, o pessoal, principalmente, que faz rock, não só aqui em Juiz, mas em Rio Grande do Sul, qualquer lugar do Brasil, precisa se unir mais, se ajudar mais, se apoiar mais, sabe, isso é uma coisa que eu tô vendo nesse cenário aqui de Juiz, particularmente, que é uma coisa que tá começando a acontecer de novo, já tá bem legal. É, viu, deixa eu só fazer um parênteses, né, e eventos, sabe, como esse aqui, como a Expo Fest, eventos como esse que abrem esse espaço importante pro rock, eles acabam por fazer, digamos assim, esse trabalho, esse serviço, de não deixar o rock morrer e de dar uma amostragem, dar o palco pro rock, né, pra galera escutar rock, de repente o cara tá cruzando aqui, ó, veio aqui pra assistir, sei lá, eu o quê, né, tá cruzando, pô, olha, ó. Que música é essa, né? Que música é essa. As crianças, né, tem muita criança aqui, hoje é dia da criança, inclusive, né, as crianças estão passeando, olha só que legal essa música, entende, por causa que às vezes a pessoa não escuta rock, porque não conhece, né, não tem uma oportunidade de escutar. Nunca teve contato. Exatamente, né, e a gente faz muito isso, complementando o que tu falou, né, Paulo, a gente, tipo assim, ah, ó, tem um bar lá em tal lugar, lá que tá fazendo música viva, tá aqui o contato, entende, a gente se ajuda muito nesse sentido, né, porque o sol nasceu pra todos, entendeu? E se tem um empresário lá que faz o investimento no bar lá e resolve que ele vai colocar o rock lá no bar dele, né, a gente deve isso a ter as bandas pra tocar lá, a gente tem que se ajudar, não tem como fazer isso sozinho, né? Até porque não vai tocar a mesma todo dia, né? Não, não tem jeito, né? Exato. Não tem jeito. Eu vou deixar, vou liberar o pessoal aqui, que eu sei que eles estão ansiosos pro palco mundo, e a gente vai voltar pra lá também, conferir um pouquinho do som da Pandora Box, que faz agora, nesse momento aqui, na ExpoFest em Juiz 2024, o bom e velho rock'n'roll está aqui também, no maior evento multiétnico do país. Abraço.